Olá, eu sou o BF de Itália, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje estamos de volta com o nosso terceiro vídeo dessa semana já, hoje essa semana a gente está testando um formato com vídeos mais curtos, então deixa nos comentários o que você está achando desse novo formato, volta para o que era antes, deixa sim, quem manda é vocês gente, quem manda é vocês, eu estou aqui para atendê-los, então fiquem à vontade para já mandar o hashtag BoraCeaser de novo como foi ontem, porque a gente vai usar mais uma vez aquele time de National Decks que a gente buildou lá na segunda-feira, se você não viu, estará o link, eu acho que eu vou deixar na descrição, mas é só olhar o vídeo de segunda-feira, caso eu esqueça, está lá todo detalhadinho de como é que a gente construiu esse time, eu vou deixar ele na descrição também para que vocês possam utilizá-lo caso vocês queiram, e bom, sem mais delongas, a meta de hoje vai ser mais uma vez 310 likes, que é a meta normal das PS Likes, então sem mais delongas eu vou procurar a nossa primeira partida com o nosso timinho e assim que eu encontrar, eu retorno. Ok, voltamos e a gente vai jogar contra um time bem diferentão também, rapaz não, mas nós só estamos pegando uns times obscuros, mas não é o Electross, não sei porquê, se não for Lighting Rod eu consigo pivotear tranquilo com o Zone, Scissor nesse jogo pode ser legal a partir do momento que eu me livrar disso e disso, se bem que isso aqui deve ser mais rápido que isso, eu acho. Não sei que seja Scarf, no último vídeo vocês viram a Specs Blissey, se você não viu a Specs Blissey, dá uma olhadinha no vídeo de ontem que você vai ficar surpreso, cara. Bom, eu vou abrir Landross, eu acho que é ok. Beleza, Electross na área, eu vou simplesmente clicar aí o Turner, porque ele vai clicar aí no Empower Ice, vou diretamente para o Scissor, talvez? Scissor? Vou para o Scissor. Beleza, o Empower Ice mesmo. Aqui ele vai clicar Flamethrower agora, então eu consigo voltar Landross e pivotear de novo, desde que ele me dê Burning com o Flamethrower, tá tudo certo. Beleza, mais um Return saindo, voltemos com o Magnezone, zero de dano. E agora eu sou Specs, eu vou mandar um Flash Cannon direto. Ah, vai tirar um bom dano, não vai? 38, excelente dano. Ar de Landross. Eu acho que eu posso cair para um Poltergeist, talvez. Nossa, olha se esse bicho é muito roubado. Cê é doido, velho. Hmm... Tá. Mega Scissor. Knock. Para me intimidar? Exatamente, Intimidate mesmo. Tirar o item dele, que deve ser Leftovers. Não, Choice Band, meu Deus! Tá todo mundo numa ofensividade desnecessária aqui nesse local, pelo amor de Deus. Para que isso tudo, cara? Para que isso tudo? Por pedra, né? Para já me ajudar em alguma coisa. Meu Deus! O cara mandou um Flair Blitz assim, a seco mesmo? Ah, porra, mano, esses caras estão tudo louco. Ó, eu vou ficar. Que caia. Perdi dois monros, ele vai cair para o recoil. Bom, é hora de brilhar, né? O Magnezone primeiro. É... Flash Cannon já leva o... Nossa, tancou! Caramba! O bicho tancou mesmo, bicho! Essa não tá esperando. Entrou esse bichinho aí. Ahn... Vou ficar. Eu acho que o... A priority dele não me leva. Ou leva. Tá aí uma coisa que eu não esperava. Isso aí deve ter Hidden Power Fire, mas com toda certeza. beleza. Mas eu vou ter que bater, né? E tem Defog só. Hum... Vou manter. Ok. Vou recuperar um pouquinho de HP. Vai tomar um Bullet no meio da Fulsa. Isso aqui já cai para o Knock. A Zuma? Hum... Eu vou mandar a Knock pra tirar o item dela, porque ela pode ser Bendy. Não, é... É... É Zimug. Beleza. Lascou. Lascou de acordo. Ou não. Eu queria mais rápido e tanca. Rapaz. Olha, esse jogo passou perto, hein, bicho. Você é doido. Ainda bem que eu tenho isso daqui que tanca isso aí para todos sempre. E tenho também a Pin Scarf agora, né? Rapaz. Esse jogo passou perto, hein? Um monte de coisa aleatória. Ahn... Meu Deus. Avalanche. Vou dar o Roost aqui então. Avalanche vai tirar menos agora. Heavy Slam. Beleza. Fiquei com medo por um minuto. Heavy Slam. Vou mandar mais Morph Power agora. E beleza. Avalanche saiu e aqui é game. Nice. Nossa. Nossa. Estamos... Olha, olha, o negócio tá feio, hein? Eu vou achar mais uma aí assim que encontrar o retorno. Bem, voltamos. Agora um time mais padrão. Com coisas preocupantes. Nesse jogo eu vou ter que tomar um pouco mais de cuidado. Eu gosto de Scarf e Fini nesse jogo, com certeza. Gosto de Magnezone nesse jogo, com certeza. Scarf e Fini e Zoni vai ser muito importante. Tô afim de abrir o Scarf e Fini, de verdade. Pra pegar esses dois aqui logo de cara. Bom, o Intimidante ativou o primeiro, o que significa que ele também é Scarf. Ardilando. Ardilando. Sem medo de ser feliz. E coi o Turn. Se vier o Scissor, eu clico o HPI's. Se não, eu pivotei também. Se ele vier pra isso, eu vou Hard Cure. O Cure vai tankar muito bem o Kure Ninja a princípio. Esse jogo vai ser embaçadíssimo, cara. Ixi, ele saiu. Saiu e voltou. Hidden Power Ice saindo. Saindo mesmo. Sem medo de ser feliz. É Hidden Power, depois eu vou Hard alguma coisa. Beleza, agora eu vou Hard. Se você topar com Scissor, eu não ganho. Não precisamos ser tão... Não precisa ser tão fominha também. Mas eu vou Hard, dane-se. Beleza, é isso aí. É isso aí. Isso aí deve ser... Eu vou clicar pra outro Switch, dane-se. Nossa, olha esse dano, cara. É disso que eu tô falando. Você vai clicar Fire Blast? Eu acho. Hard Cure. Teleportou. A entrada dele pra isso é Volcarona. Nossa. Ainda bem que ele não foi Volcarona. Meu Deus do céu. Tá correndo um sério risco de me lascar aqui, velho. Ele vai clicar em Turn, não vai? Eu vou colocar Stone Edge aqui nesse bicho no lugar de Knock. É, acho que é isso que eu vou fazer, inclusive. Vou tirar o Knock do Lando e vou colocar Stone Edge. Stone Edge. É, parece ok. Hard Scissor. Ele não sabe se eu sou Scarf ou Specs. A gente já sabe que ele é Scarf, por outro lado. Dá pra ir Hard Cure aqui. Ele não sabe que eu sou Scarf com a Fini ainda, então isso pode ser um ponto importante. Mas o problema é que ele... Bom, o Scissor dele não ser Tupa. Isso é um ponto. A minha única chance de vencer isso é se eu conseguir clicar Trick naquela Volcarona com Scarf, talvez. Talvez. Aquela Volcarona vai ser embaçada. O Switch dele pra isso é o... Ele entrou da outra vez de Scissor e do Earth Power. Tem Sloking. Earth Power saindo. Drop. Agora o Freeze Dry deve levar. Eu acho. Posso estar errado também. Nossa, olha esse dano, cara. Eu vou subar. Tem o Volcar. E o Carf Power. Cara, eu vou ter que dar um jeito nisso. Tentar dropar a SDF e alguma coisa assim. Só vamos. Só vamos. Olha lá. Daqui agora... Eu perdi, né? Se ele boostar, então... Não boostou. Eu tanco esse troço. Tem que confiar. É, tanquei. Nice. Esse Tic Barber vai dar uma força pra nós. O saque é mais do que justo. Pra segurar esse bicho, eu acho que valeu cada... Cada pontinho de HP perdido. Complexo. Isso eu não posso perder porque me ajuda contra isso. Isso eu definitivamente não posso perder porque me ajuda com tudo. Isso eu não derruba isso. Fiquilando mesmo. Não vai ter jeito. É. Nice. Ela era modest. Ou não era max speed, enfim, tanto faz. Beleza. Se eu soubesse disso antes, essa coisa poderia ter sido outra, né? Hard Season. Nossa! Meu Deus! Mega. Bullet Punch saindo. Bom dano. Beleza. Tá na range. Você já sabe que eu tenho Hidden Power Ice. Você já sabe disso. Então vai pra outra coisa. Ah, eu vou pivotear. Sou cagão, cara. Eu devia clicar em Quake, mas tô com medo. Com medo. Principalmente porque se ele for pro Caesar, não foi. Ok. Tchau. Hard Zone. Se ele vier, por exemplo, o Gliscor, dá pra tentar fazer uma jogada meio hardcore e meter o Flash Cannon no meio da cara dele. Queria tanto me livrar daquele Caesar, cara. Queria tanto me livrar daquele Caesar. Mas eu sinceramente não sei como fazer isso. Ele não vai clicar em Quake. Se bem que ele jogou seguro o tempo todo. Ele vai clicar em Quake. Clicou Add. Ok. Hidden Power agora? Eu acho. Se eu ganhar Speed Tide, dá hora. Se eu perder, paciência. Vamos ver. Ele pode ser Adamant também. É. Beleza. Eu acho que eu vou Fini agora. Acho que é isso. Mandou um Surf aqui. Será que ele tem Protect? Boa. Bom. Ele pode ir Greninja pro outro lado aqui, né? Depois Caesar. Ele vai clicar em U-Turn, não vai? Bom, tudo bem. Calma. Não, não é tudo bem. Se ele ser Tupac aqui, eu me ferro. Se ele clicar em U-Turn, ele clica em U-Turn e eu vou Scissor. Magnezone. Tá mudando, tá mudando. Ele vai Greninja. Aí eu posso voltar Hard. É, eu acho que essa é a Play mesmo. É, não tinha muito o que fazer aqui. Eu só não posso ficar na Range do Bullet. Se esse Greninja... É, ele não sabe ainda, meu set. Esse que é importante. Só que o problema é que as pedras vão me pressionar. Aqui eu acho que eu perdi já esse jogo, pra ser sincero. Tá, perdi mesmo. Agora já era. Eu vou manter o Moon Blast dessa vez. Não tem... A não ser que ele clique em U-Turn. Ele clicou em U-Turn. Aí ele clicou no... Aqui acabou. Aqui define... Puta, se eu tivesse ido pro Magnezone, cara. Oh, meu Deus. É, aqui é game. Aqui é definitivamente game. Ah, não. Já era, de qualquer forma. É. Ah, essa não foi legal. Eu acho que... Eu não sei. Não sei, sinceramente. Depois eu tenho que rever na hora que eu estiver editando. Com certeza eu vou ter algum insight do que eu poderia ter feito. Mas, enfim, eu não sei quanto tempo já deu esse vídeo. Eu acho que já deu 16 minutos. Eu acho que já tá bom pra esse vídeo de hoje. É, entre 15 e 16 minutos. É... Amanhã tem mais, então. Eu acho que eu vou usar de novo esse time. E aí, na sexta-feira, talvez eu traga um time novo. Ou, se não, um VGC. Eu ainda não decidi. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu!